Tem a fauna, meus amores, a fauna. Olha que linda. Olha que beleza. Os cães festeadores, estão vendo? Olha os cães, olha. Estão vendo? Os pinheiros. É por causa de tal vez agora destes fogos. Mas ainda estão lindos. Olha em clima. Este cão chama cidade. Olha aí. Está bem bonitinho, não é? Olha ele a brincar com o sapato. É a equipa de ajuda. Há pessoas que vão lá no bar, sabem? E vão por lá de comer. Esta senhora vai cuidando, não é? Podemos colocar-lhe uma vacuna que é para o tempero. Para o perro, a fauna se vê. Vamos lá. Aqui é um deles. E os cães ficam protegidos de doenças potencialmente fatais. Estão vendo? Protejando as raposas que entram em contacto com eles. Será uma armadilha ou será um bichinho? O que será? Uma gaiola? Agora é a altura desta pequena raposa. A raposinha. Regressar à natureza. Ah, que lindo, é bela, não é, natureza, é bela, ai que lindo, que lindo dele, coisa bem fina, ai que lindo, são tratados com muito carinho, sabe, por causa da via de extinção. Parece ter pressa de se demorar. Hum, um pouquinho, está bem cativeiro, não é, até ficar boa. É mesmo por amor à arte e por amorosa animais. É um gifo da natureza. É, destes técnicos, não é, de saúde, biólogos, é uma coisa boa. Lindo. Mas graças a pequenos grupos de pessoas apaixonadas, ainda há esperança. É, pessoas apaixonadas por isto, pela selva, pelo mar, vejam, é bonito. Isto está, é mais ou menos a vegetação, é que está assim, de uma cor assim, escura, não está? E vem a outra, ó, para salir um estrelinho. Ah, ela trabalha com lobos. Vê? Olha isso. Aí vai morto. Olha. Morreu. E deram para aquele lobo, ao lado direito. Agora que eu tinha que comer para aquele lobo. Este é um lobo vermelho? Vermelho, é de vermelho e meio de nada, não é? É pequeno. O nome dele. Pois é, meus amores. Estou a ver, estou a falar, estou a fazer a narração. É bem bonita. Chega dentro do orto. Que lindo, não é? Belo. A linda fauna. Coisa linda, não é? Veja isso aqui, ó. Vou enfiando, monitorizando, não é? Então, vendo aqui assim. Faz aí, meus amores. Então, tchau.